Legendas por TIAGO ANDERSON Eu não posso ajudar mas a ser impressionado Foram dois episódios muito compridos Um 18 minutos e outro quase 30 Eia quase 30 minutos Ora bem vamos lá ver aqui um Vou fazer apodeto ao gajo Ora bem física é para ficar mais boa E tu vais ficar mais quando é 45 mil Pai opa Puta que te pariu meu Tão caro Já comprar ele 19 mil cara Já comprar isto Seu lixo Tuffness 38 mil Vamos cagar nisto Ora bem skill Epá eu tenho que investir bem em speed Sinceramente é preciso de speed meu Speed no ataque é excelente Accuracy também meu Guile não sei Vamos investir aqui no No Stealth Power E agora no Will Magic Power dava jeito um bocadinho mais Estou a chique sem nada Attack spells Unflame mano Isto é a puta de um bicho Devine Fury Divine Fury Vamos comprar um Divine Fury Olha Evil and Wrath Bora 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 comprar isto 9 mil 9 mil 9 mil 9 mil Estava a comprar dois não Estava a comprar estes dois Estava a comprar estes dois E agora evoluo este Oito 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 Estava a micro Estava a сторону Does É Bellaf Moricas Vamos ver o que ora é culture RECASIDES NEM QUE TE PINTES MEU MENINO Não porque nós temos que nos encontrar com a nossa irmãzinha Ora bem, ora cá, ora Ora bem, ora Eu sei que tenho que me encontrar com a minha irmãzinha Acho que é aqui Ora, nem mais, oh Barrowfields É mesmo aqui É mesmo aqui Ei pessoal, oh pá, espero que tenham gostado dos meus comentários especiais acerca da E3 deste ano na semana passada Vou mais uma vez pedir desculpa aos gajos da Nintendo Mas foi o que eu sinceramente achei acerca da Daquela videoconferência Oh pá, foi o que eu achei Achei uma falta de educação do cacete para a parte da Nintendo Pronto, cada um pensa o que quer como é normal Não se sangue comigo mas, oh pá É a minha opinião acerca disso Pronto Mas pá, espero que tenham gostado em geral dos meus comentários E lá vou a chegar ao Hotel Plaza Oh meu Deus, és a minha irmã, estou pequena Eu conheci o Jack of Blades Eu conheci ele há muito tempo, claro Quando ele acolou a nossa casa E cortou os meus olhos Mas ele não estava mentindo quando ele disse que sabia onde a mãe estava Ele a mantém na prisão de Bargate Desde a noite da guerra Eu não consegui entrar Mas o arqueólogo sabe de um antigo secretário Mas o arqueólogo sabe de um antigo secretário Você já conhece ele, não é? Os criaturas de Jack ainda estão atrás dele Como eles estão atrás de mim Eu não posso ficar aqui muito mais Eu deixei os detalhes em uma carta de quest Você tem que sair da mãe Você tem que sair da mãe Ela é a única que sabe como chegar ao arqueólogo Você lê o livro que eu enviaste, não é? O arqueólogo é tudo E poderia transformar o mundo em nada Oh, e a mãe também tem um dono para você Mais poder do que você pode imaginar Você é um gajo cheio de poder Você é um gajo cheio de poder E se nenhum quiser Como é que é? Vai-me bater Oh meu deus que casa tão bonita Era boa para eu comprar para mim Oh meu deus Lilicanecas Já diga como é que é Oh Quero ver? Ah meu, tu não tens poder para mim Oh mano Você não tem poder para mim Mas já não consegue bloquear É a bribeira Eu sou um campeão Caputa O homem está vivo Não me digas que foste enterrado vivo Se não se faz a ninguém Oh o que é que aqui está? Oh meu deus Um rubi Não me serve nada Dusty Book Não há nada? Oh Uhum, uhum, uhum E aqui? Ui, Age of Skill meu Isto é bastante fixe Vamos ver O que é que há aqui mais? Ai Pai Ai meu ainda não tenho chaves para isto Porra Carreio mano Estes vivos não os posso apanhar Como é normal Agora Agora não havia aqui outra coisa qualquer Que eu tinha de apanhar não? Tenho é que vir aqui agora a este sitio Onde se deu aqui Eu... Eu terminei antes de você ganhar a corrida humana Meu Está muito chato Ah Espera ai Ah Assim a maravilha Já estou o que? Ui Ui Queres ver que há aqui mais coisas? Deixa-me lá aqui espiolhar A ver se eu consigo achar aqui mais alguma coisita Pelo menos aqui nas covas Dava jeito E aqui? E aqui? Ai que espetaco Deixa-me sair Não morto, apenas dorme Perdi-me de qualquer forma Desculpa Cuidado está E enterraram no vivo Tava só a dormir Ai pessoal Vamos aqui Vamos ver o que há que dá para aqui mais Ui 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 Falhei A mal Toma Oh 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 Filho da mãe Oh Meu Deus Obes Isto é no que dá um gajo meter-se com fadas meu Isto é no que dá um gajo meter-se com fadas meu Só dá a pecaria Ela já foi Achou Oma 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 Já fostes Porra Mira automática Está acostumado a dar jeito Muito obrigado meus senhores Muito obrigado Vou agora descansar Será que eu sou capaz de buscar F1 Vamos a ver olha Estou não ver nada Oh Oh É meu É meu É meu Ah Jantar Que porra Eu não vou comer uma chave Demais de qualquer sentido Eu comi as chaves Também há para aqui uma dimondora Olha ali onde ele está Um homem single, não permitido. Precisa de uma mudança. Um posh com um título. Tenho 30 mil e tal do Gold. Eu acho que vou juntar aqui. É porque a armadura que eu tenho chega e sobra. Chega e sobra. Definitivamente. Chega e sobra. Não há aqui nada? Acho que não. Ora bem gente, vamos para um sítio mais alegre. Dá jeito de um gancho ir para um sítio um bocadinho mais alegre. SALTENHO! Ora bem, deixa acabar que eu tenho que fazer aqui uma coisa. Skills, olhem, olhem, olhem. Magic, estão a ver. Olhem, tu ficas aqui e tu ficas aqui, olhem. Querem ver? É do West. Ora bem, Divine Fury é isto. É de trovões e mais não sei o que. Os trovões eles só se veem enquanto há coisas. E o Divine Wrath ou como é que é? É assim. É o gajo a transformar, sei se o perguer. Pronto. Só que quando os inimigos estão dentro do circo é que vocês vão ver o que é que é levar com ataques ao peixe. Há um card importante para a guild para vocês. Oh moço, eu ia mesmo aí. Não sei porque. Mas eu ia mesmo até já contigo. Ainda bate as palmas para ter curado? Caraca de um raio. Rescue o Archaeologist. Oh meu Deus. Isto é a coisa mais chata que já joguei na minha vida. Epa, acreditem em mim. Esta quest é muito puxada. Eu vou lá mas... Não me prometo que eu faça tudo de seguida porque... Olha o meu gato com um problema de cabeça. Eu gosto de ver o que é que eu acho. Olha o que é que é que eu fiz. Meuいたro. Eu gosto de beber uma caixa. Aproveite-se, não é? Vá para o lugar certo Não ganho dinheiro mesmo Puta que perio, tão caro Oh, Kindle Não pode sentir-se, está voltando Sim, calhar é verdade Sem ti não foi bonito Ora bem, Bowers Stone, Bowers Stone, Bowers Stone South Isso mesmo Está da porta para aqui Está da porta aqui E nós vamos acabar aqui também Aproveite o resto do dia, senhor Para ver quem é que segui primeiro Hero, Hero Ah, porra és tu Já fugi daqui, meu E nós vamos ficar por aqui, pessoal Pá, espero que tenham gostado do vídeo Espero que tenham gostado do meu canal, do meu conteúdo Dessas coisinhas todas Oh, olá lá Oh, sim Você é bem conhecido de vim Da mãe De vim De vim Deim O da mãe De vim Concerto De vim De vim da mano